Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo maiores informações sobre o andamento do caso da ONU. Na última sexta-feira, dia 22, foi publicado então aí um resumo da ação penal, né, que foi aceita pelo Ministério Público, movida pelo Ministério Público. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser acessar essa ação. Então, como eu não sou da área de direito, eu não vou tentar explicar ela aqui no canal, porque eu posso falar algo totalmente errado. Mas ela está disponível, né, para consulta. A única coisa que dá para a gente ver aqui, né, na tela, autor é o Ministério Público. E aqui a lista dos réus que estão nessa ação. Entre eles, dá para identificar algumas pessoas aqui. Nós temos então o Danter Silva, o próprio Leidmar. Temos também aqui o Fernando Luzvarsky, que é o representante da SA Capital. E outros aqui, né, tem o Fabiano que não sou eu, né, o Fabiano Alves, que eu me lembro, ele era do TI. E outras pessoas envolvidas. E embaixo, as informações a respeito de cada um dos réus desta ação. E o link, como eu falei, estará na descrição. Eu vou colocar aqui nesse vídeo para vocês um áudio. Esse áudio é da Lucimar, né, muitos devem lembrar dela. Ela é a garota propaganda da Unic, né, aquela história da faxineira que cresceu graças à Unic e conquistou todo um patrimônio. Que era utilizado nas propagandas. E no áudio dela, que circula aí nos grupos, ela fala que o dinheiro dos clientes está fora do país, né, está guardado fora do país. E que a intenção do Leidmar e dos outros membros da Unic, quando forem soltos, né, não sei como é que é o andamento aí desse processo. Quando eles forem soltos, utilizarem esse dinheiro para pagar os clientes. Eu vou colocar então na sequência o áudio dela. Tem como devolver sim, porque todo o dinheiro do povo não está no Brasil, está fora do Brasil. Nas operações que ele tem, em Orlando, nos Estados Unidos, Belize, Macapá, toda essa região. Todo o dinheiro da Unic, do povo, não está no Brasil. E quando o presidente sair, o Danter, o pessoal, achei que eles vão embora para fora do Brasil. E a família deles, ele disse que ele vai pagar todo mundo, ele vai. E eu acredito que vai, porque a esposa do Danter disse, Pensa, Lu, eu não poder pegar o sol com o meu filho, que eu tenho que ficar trancada. A gente, o que é isso? O presidente, ele pode desistir da Unic, mas ele vai pagar todo mundo e dinheiro ele tem. E lá fora, eles não podem mexer no dinheiro deles, né. Se eles pudessem, eles já teriam pego. E é isso, pessoal. Eu vou sempre trazer aqui no canal informações atualizadas, sempre que eu tiver acesso. Se esse material te trouxe alguma informação que você não tinha, não esqueça de clicar no curtir do vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar as próximas publicações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.